Acho que o nome é... Leandro e Leonardo, em vez de você ficar pensando nele... Como é que é o nome dessa música? Acho que é isso. Pensa em mim. Chore por mim não. Ela começa em tom de sol. Dó. É. C. 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 Em vez de você ficar pensando nele... Em vez de você ficar pensando nele... Em vez de você ficar chorando por ele... Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim não. Não liga pra ele. Pensa em mim. Chore por mim. Não liga pra mim. Não liga pra ele. Não liga pra ele. Chore por ele. Se bem que eu amo, eu te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião No destino a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Então tá aqui Sol Mi menor Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Agora, acolhe Obrigado pessoal, tamo junto galera Deixa o like, se inscreva no canal Deus é conosco, amém